Olá, criadores! E hoje a gente vai fazer um molde de uma manga diferentona que vocês me pediram também. E essa manga a gente vai costurar nas sextas-feiras, às 18h, tá? Então já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e volta aqui para os vídeos novos. Qualquer dúvida que você tiver, vídeo que você não tá achando que eu postei, deixa nos comentários também que eu leio todos os comentários, tá? Instagram, Facebook, meu e-mail e bora começar! Eu vim no vídeo com a mesma blusa. Quer dizer, com a blusa que nós fizemos na aula passada. Tá vendo essa manga aqui com esse franzido lindíssimo? O molde é muito fácil, porque, ó, não tem costura aqui, ó, ela é direta. Essa manga base você assiste aqui no canal gratuitamente, o link vai estar aqui embaixo para você assistir e fazer na sua medida. Ou você também pode comprar manga base com blusa ou vários tipos de manga mandando a mensagem para o meu e-mail, tá? Maltes.alana.outlook.com Esse é o papel craft e esse aqui é um esquadro, ele ajuda demais você a fazer. Eu repito, porque tem gente nova chegando aqui no canal sempre. Então, ó, você vai esquadrar, ou seja, vai passar uma linha aqui no meio do seu papel. Quando a régua não der, você usa essa linha que você já fez para se guiar e fazer o restante. Segure firme e continue. Pronto! Esse é o fio reto da nossa folha e nós vamos copiar, então, essa base que você já fez, você já tem guardada. Aqui, ó, o fio reto. Eu vou copiar aqui na parte de cima. Só você colocar a sua blusa, porque tem frente e costas, certo? Então, coloca a sua manga aqui. E agora eu vou copiá-la. Ó, tirando o molde, costas e frente copiado, você vai colocar o comprimento que você deseja, que você pode mudar, né, da sua base. Aqui eu vou deixar 21. Então, eu vou marcar esse pontinho aqui, 21. E aí eu já posso esquadrar, ou seja, colocar esse comprimento. Pra isso, eu preciso saber a largura. Largura do braço, ó. No meu caso, 30 centímetros, mas soltinha. A metade de 30 é 15. Então, coloque a metade do contorno da sua manga de um lado. Contorno do seu braço do outro, tá? Então, foi dividido metade por metade, marcado. Aqui no final dessas curvas, ó, das costas e da frente, você também vai ligar. Então, você coloca o seu esquadro na pontinha de cá, na pontinha de lá. E aí, quando tá retinho, você já pode riscar também o final das curvas. Você liga o final da curva com o final da largura. Então, é só você vir assim, ó, e acertar. De um lado. Do outro lado. Então, tá copiado a base, mas o comprimento que você deseja. Antes de fazer o laço. Encosta o seu esquadro dessa linha do fio reto, central, e defina a largura do seu laço. Vou colocar 4 centímetros. Ó, fiz uma bolinha aqui. 4 centímetros. Feito isso, eu vou pegar o meu esquadro, posicioná-lo aqui, nesse pontinho dos 4, deixar retinho com essa linha. Tudo esquadrado. Vou descer até o comprimento de 25 centímetros. Que vai dar bem aqui. Nos 25, a gente já pode fazer o bico. Ó, vou pegar aqui a caneta. Esse bico, vou fazer com 6 centímetros. Então, esse bico do laço, ó. 6. Pronto. Agora, nós vamos voltar pra parte de cima aqui. Coloque novamente agora o seu esquadro nesse ponto dos 4 centímetros. E aí, você vai descer aqui 10 centímetros. Ó, desse 10, fiz uma bolinha. Do outro lado, a mesma coisa. Coloque o esquadro de cá. Tá retinho de cá. Tá retinho de cá. 10 centímetros. Agora, chegou a hora de você desenhar. Então, daqui, você vai fazer uma curva. Até encontrar de cá. Fiz de lápis. Passo de caneta pra vocês verem melhor, ó. Foi pra cá. Agora, encontro o final desses 10 ao final aqui do comprimento. Que deu 25. Riscou. E essa linha que eu fiz pra guiar, pra ficar tudo esquadrado, eu já posso apagar, que foi a minha referência. Você vai dobrar o seu papel nessa linha do fio reto, ó. Fez. Vamos dobrá-lo. Pode vincar bem assim. Vou voltar os pezinhos. E aí, com a nossa tesoura de papel, já podemos cortar, então, ó. Fazer o biquinho. Subir. Fazer a nossa curva. Ana, porque você tava no papel dobrado? Já tá cortando os dois lados, ó. O papel tá dobrado. Vim de cá. Aqui no começo da mão, você também pode cortar. Aí, daqui, você sai, ó. Sai. Você guarda pra você reaproveitar, que aqui a gente reaproveita tudo. E tirar aqui. Abre. E aí, na hora que você abre, pra você acabar de cortar aqui em cima, tá? Essa parte da curva, você corta, porque é diferente, né? Acaba da frente, com as costas. Tem uns vídeos bem antigos meus aqui no YouTube, mas cada vez que você assistir um vídeo meu, você vai ver que eu vou trazer novidades, interpretação de modelos diferentes. Então, sim, se atualizem. Mesmo que o vídeo meu antigo for muito bom, assista aos novos também, ó. Colocar os pezinhos aqui. E aí, aqui no meio, criadores, vocês já podem cortar aqui o laço de vocês. Depois, ele vai amarrar no centro. Interessante você cortar até essa linha do comprimento, ó. Pronto, ó. Aqui ela vai estar aberta pra você depois fazer o laço. Então, dá pra ver se for um laço menor, você pode fazer esse comprimento até maior, mais comprido. Mas assim, ó, já tá ótimo. Você vai cortar uma manga pro direito, depois você vai espelhar no tecido pra cortar a outra. Não precisa fazer dois moldes, só espelha. E eu te aguardo na aula de costura. Vamos costurar essa manga. Então, já deixa seu like se você gosta de vídeos assim. Tecido dobrado. O molde tá aqui. Coloquei uns pezinhos. Então, eu já vou cortar. Cortando aqui, então, as duas partes, direita e esquerda, como o tecido tá dobrado, já vai cortar as duas. E como nós fizemos o molde, utilizando a base, não tem margem, tá? Só você cortar, já tá tudo certinho. Cortar aqui no seu tecido. E aqui tá o fio certinho no tecido. Corta aqui no seu tecido. Então, eu sei... Vamos lá. Molde pronto, esse foi o molde, a gente vai costurar na sexta-feira às 18h aqui no canal, então volta aqui pra você costurar, tá? Talvez você tá vendo esse vídeo já faz um tempinho, olha na descrição, eu sempre deixo na descrição dos meus vídeos informações, ou se eu não deixar, você comenta que eu te mando, tá? Eu amei essa blusa aqui, tô com top verde, né? Tô parecendo. Eu amei, amei, amei essa blusa e eu tenho certeza que eu vou amar essa que a gente vai fazer também, porque essa manga é diferentona e é o mesmo tecido, então é um tecido assim, nossa, deixa eu com uma cara de rica, eu acredito assim, olha isso. Ficou muito linda, muito linda. E é muito fácil a modelagem, então bons estudos pra você, espero muito que você esteja aproveitando essas aulas, tá? E eu te vejo aqui no próximo vídeo do canal. Beijinho e beijados, criadores sabem o prazer de dizer eu que fiz.